Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might Continuando aqui nossa campanha Vamos ver se a gente encerra esse arco aqui que já está bem longo, né? Vamos conversar ali, vamos ver se a gente termina para começar outras coisas Eles deram uma boa despedida ao seu Yao? Sim, ninguém bebe tanto e tão bem quanto o clã do filho de Hemi A declaração de sucessão deve acontecer logo, antes que a embriaguez e exaustão nos façam esquecer os próprios nomes Bora Concordo, chamem quem precisa estar presente, a Aldin começará em breve Eivor Você parece inquieto? Ferido pelo luto, afogando-se em hidromel E paralisado por um pensamento Estou entre aquele homem e seu reinado Vocês estão lado a lado, Vili E um de vocês precisa dar o passo Meu pai nos colocou lado a lado Por confiar na sua visão Então o que você vê? Caramba, sempre sobra pra mim, né? E aí, cara? Caraca, velho Eu vou escolher esse aqui, vai Vejo um Drenger diante de mim Um homem que anseia a glória da batalha Trigve devia ser o Yao E você? Você devia seguir o próprio caminho Para onde eu levar? Pulando de um penhasco para o oceano Se é o que você precisa Você sabe estragar um momento bom Marca de Lobo Há um tempo você me perguntou sobre viver conosco Como parte do bando de guerra Você ainda quer isso? Saquear com você e Bragg? Céu, sim Imagine o sangue, o hidromel que a gente derramaria Pelos velhos tempos, então E novos Observe a cara que o velho vai fazer Quando souber o que planejamos Pensei já que ia dar um beijo na boca do outro, né? Só tá faltando esse Me ponho diante de vocês como Vili, filho de Heming Mas não como Yao Só há um homem com a honra e sabedoria necessárias Um homem que meu pai considerava digno de sucedê-lo Trigvi E ao de Nottingham Siga o caminho de Heming, de cabeça erguida O que é isso? Velho amigo, você merece isso E muito mais Orgulhe-se Meu futuro está em outro lugar, Trigvi Eu vou com Eivor Viver e lutar ao lado do clã do Corvo Eu... Eu não sei o que dizer Aceite? Aceito Obrigado, Vili Eivor Muito bem, pau no cu Até meu caminho me levar para casa Sirvo sob seu estandarte, Eivor Eivor Meu primeiro decreto é desejo de Heming Uma aliança entre os nossos povos Quando chamar, nós iremos Como faremos por você, Yao Trigvi Muito bem Acho que acabou tudo dando certo Acho Não sei Maravilha Maravilha Vili Recrutado Despedidas e legadas Rondby vai querer saber sobre isso É hora de eu voltar ao assentamento Ninguém pode superar o Yao Hamming Mas farei o melhor para servir em seu lugar Obrigado, Eivor Confio Falou, falou, falou Vamos agora então Voltar lá Falar com a Rondby Que já está tudo certo Por aqui Vamos lá Maravilha Maravilha Maravilha, e aí galera, só para não perder o costume. Vamos falar aqui com a galera, com a galera não, com a nossa amiga, depois eu vou servir um banquete aí, esse cara aí, ah, é o cara, já tá aqui, caraca, velho. Mas você soube contornar. Vi meu velho amigo Vili durante a visita, ele entrou para o nosso clã e vai servir como guerreiro no meu barco. Eu me lembro do rapaz, tem bastante a contribuir para a sua tripulação. Maravilha, maravilha, maravilha. Ah, como a gente ganhou bastante coisa ali, eu vou até ver o que dá para construir aqui, que eu acho que tem locais para construir ainda. Vamos ver o que o cara está falando. Vili, está se sentindo em casa? Da melhor forma que sei. É bom estar aqui, com você e com sua gente. Sinto que minha vida achou uma nova estrada. Ótimo. E só para deixar claro, tem madeira de todo tipo por aqui. Carvalho, faia, pinho. Se te dar coceira na bunda por ficar sentado demais, já sabe. Quanta gentileza sua, Ava. Vou fazer questão de mexer sua sopa com um pau desses, depois de me coçar com ele. Ah, ei bonitona. Cada coisa, meu amigo. Eu acho que eu já tenho aqui material para construir pelo menos mais duas construções. Só preciso ver o que é que está precisando ser construído. Ali atrás, ali é a bruxa de 71? Aquilo ali. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Sven faleceu e deixou o Tove perdido em busca de orientações. Fale com o Tove. Tá, espera que a gente já faz isso daí. Eita, essas motos do inferno, cara. Ai, se Deus quiser, logo, logo está acabando. Logo, logo eles vão vir instalar essa bendita janela anti-ruído. E aí a gente vai ficar de buenas. O que está faltando construir aqui, cara? Ó, já construí aqui a casa do Careta. Já construí esse aqui. Vamos ver aqui atrás. Aqui já está construído também, que é a cervejaria. Ah, então, o que está faltando? Vamos ver se tem mais... Porque tem uma... Normalmente o lugar onde precisa construir alguma coisa tem uma barraquinha. Entendeu? Deixa eu ver aqui. E mostra o que tem adiante. Eu acho que não tem mais nenhuma barraquinha aqui não, hein. Porque eu já construí tudo que tinha que construir no... No Paranauê. Rapaz... Já construí tudo, meu amigo. Ah não, tem uma barraquinha. Ah não, aquela barraquinha é do vendedor ambulante mesmo. É. Aparentemente... Não temos mais nada para construir. Show. Deixa eu vender aqui os itens que porventura... Precisam ser vendidos. Eu gostaria de ver o seu estoque. Só tenho um freguês melhor que você, sabia? Só isso de dinheiro, caraca. Mais nada? Não. Estou indo. Se cuida, colega. Espero rever você em breve. Vamos falar ali com a... Com a tal de touro ali. Essas crianças toda hora vêm correndo só para falar. E aí, varro? Oi, E aí, varro? Chatrauski, Petrauski. Cara, eu ainda tinha a impressão que tinha que construir mais algum Paranauê, cara. Mas aparentemente... Eu já construí de tudo mesmo. Então tá. Cadê a tal da touro? Cadê? Aqui, né? Você é o único pai que hoje... Tove. Eivor é o Svend. Ele faleceu e eu estava longe. Tove, me perdoe por não ter estado lá. Ninguém estava. O combinado era marcar os barris da tecla naquela manhã. E a gente conversou sobre o que faria para o jantar. Quando eu fui buscar ele, ele estava... Na cama. Dormindo, eu pensei. Mas ele já tinha partido. Ele deve ter ido em paz. Mas ele tinha planos. Coisas que ele queria fazer. Coisas que ele podia fazer. Todos nós temos, né? A morte dele foi tão vazia. Não foi como nossas histórias. De quais histórias você fala? Quando contamos histórias... Dos velhos e sábios, eles passam uma certa calma. Eles sabem quando o fim chegou e estão prontos. Svend não estava pronto. E eu também não estava pronta. Ele iria me ensinar coisas. Eu ainda estou aprendendo. Eles me olham como se eu pudesse continuar o trabalho dele. Como se nada tivesse acontecido. Porque não sabem. Não sabem que não estou pronta. A vida às vezes exige o que não nos preparamos para dar. Mas só podemos fazer o nosso melhor. Eu não estava pronto para perder meus pais. Eles foram tirados de mim em um só instante. Eu fui em frente. Determinado a viver. Isso deve ter sido doloroso. Mas você é tão forte. Tem tanta determinação. Outra pessoa poderia se sair melhor do que eu. Ou pior. Mas foi o destino que teceram para mim. E eu vivi. Eu sei que Svend acredita em você. Na sua arte. E você acredita nele? Você confia nele? Ele era o artista mais talentoso que já conheci. E ele te escolheu. Você pode aceitar ou desistir. Você é quem decide. Mas saiba que ele tinha fé em você. Obrigada, Reifor. Eu preciso voltar para casa. Força, Tove. E saiba que você tem valor. Ensinou a Tove direitinho. Por meio dela você segue vivo. Maravilha. Então agora vamos fazer um banquete ali. Para comemorar. Na verdade o banquete aqui no jogo. Ele serve para te dar uns power ups. É... Temporários, né? Não sei quanto tempo dura. Esse tipo de coisa. Mas... Ele tem uns esquemas de power up aqui. Aumenta. Conforme você vai construindo as... As coisas na... Aqui no vilarejo. Aí vai melhorando cada vez mais os power ups. E é isso aí, ó. Viu, ó. Vamos aqui iniciar. Olha lá, ó. Olha o impulso. 3 de dano de instância. 25 de vida. 25 de vida. 3 de armadura. Entendeu? Cada coisa que eu vou fazendo... Vai dando essas melhorias, né? Aí sempre tem a cutscene. Eu não vou cortar dessa vez para vocês poderem ver. Porque eu nunca mostrei. Mas fica todo mundo aí, ó. O diagram. Nossa, cara. Eu não consigo me ver. Me imaginar... Vivendo numa época dessa, cara. Meu Deus. Que nojeira. Bem. Vamos agora, então, selecionar mais um... Um mapa ali para a gente... Fazer. Quero ver o mapa da aliança. Tá. Tem Hampshire Fighters. Tem aqui também que é 130. E tem Hampshire Fighters. O Winchester. O Hytam recebeu uma mensagem de Winchester. De uma pessoa assinando como o pobre soldado de Cristo. Seu aliado oculto. Muito interessante. Mais alvos, suponho. Sim. O que você acha? Será que é uma armadilha? Como fortaleza saxã no oeste, Winchester não vai receber você muito bem. Mas nada que você não consiga resolver. Se for, chega discretamente. Ora lá. Vou partir para Winchester. A carta me pediu para encontrar um homem de branco em uma casa de Deus. E então recitar essa frase. Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes, está a sabedoria. Uma passagem do livro sagrado deles, acho. Interessante. Vá com cuidado. Ok. Então vamos tentar fazer aqui um... Um... Um fast travel. Porque eu acho que tenho... Eu não fui para cá, mas eu tenho aqui alguns lugares nas Berolas. Aqui acho que é um lugar mais próximo. Então... Ah, meu Deus Não tem um negócio aqui pra... Aí, cara, que loucura Pegar um cavalito aqui Bora, cavalito Bora, que está... Opa, tem dois pontos pra gastar aqui Gastemos, gastemos Aí Eu tô... Agora eu não tô nem mais selecionando Exatamente o que eu quero Porque acho que as coisas que eu gostaria De já ter liberado, eu já liberei Agora eu vou Colocar aí, né A árvore toda ali Agora tem região Principalmente lá do lado da Noruega Que eu tenho que ter nível 380, meu amigo Eu não consigo me imaginar Chegando a 380 nesse jogo Tudo bem que eu já tô com 250, né Mas Sei lá Bem, galera Agora eu vou Bater perna aqui Chegando lá eu volto com vocês Bem, galera Depois de uma viagenzinha Estamos chegando aqui Pelo jeito não seremos bem-vindos Pelo menos foi o recado que a rende viveu, né É melhor que não me fejam Um capuz vai te ajudar Não sei se vai Vai ajudar não, mas Vamos seguir aqui O cara tá cortando nada Interessante Olha lá Certo Tá certo Winchester Winchester Aquela hora eu tô falando que não achava Winchester Não achava Winchester Porque eu tava Com Não vi que tinha um outro nome ali Não, pega Subiu o muro aqui Eu não quero nem escrever Encontre e fale com o homem de branco A sede do poder do rei Alfred Onde esterco suja minhas botas Aí Consegui ganhar um Encontrarei o homem de branco na casa do deus deles O porquê eu não sei que eu ganhei, mas Não vou abrir agora pra ver Bem, a casa de deus seria essa igreja aqui, acredito eu, né Então Acho que aqui a galera não vai ter problema comigo, não Cartelial da freira O que é que ele garoto está fazendo lá em cima? Olha o cara de branco ali Onde? Onde que tá? Nossa, o moleque está nisso Deixa eu falar com a menina aqui Antes que dê merda, né Meu Deus, criança com cara de adulto? E não só cara Eu vou fazer isso Vai ver se eu não vou Eu só tô aquecendo e alongando a minha coragem Caramba, eu quero falar com o moleque, mas não O que você veio fazer em um lugar tão alto? Não tente me impedir Eu vou pegar aquela flor E mostrar pra ela o quanto eu a amo Uma escolha corajosa, amiguinho Mesmo se eu me espatifar no chão igual a uma ameixa meio podre Eu só tô recuperando o fôlego A subida foi difícil Mas eu... Eu... Com o leão Com o leão, é? Quem sabe eu pego ela pra você Eu ia detestar ver uma chama tão feroz se apagando Bom, se você insiste Mas eu poderia pegar se eu quisesse Fique sabendo Que flor que eu tenho que pegar Deixa eu ver essa carta aqui Que flor que eu tenho que pegar na árvore? Ai, por que ele não pulou? Eu acho que eu tenho que pular no... Ué, não tá pulando? Vai lá, amiga Deixa eu ver aqui Aí É, agora não sei O que mesmo teria feito Arriscado sua pele e sua vida Mas grandes homens sabem o valor de ter alguém por eles Você vai fazer o que com um tesouro desses? É pra ela É tudo por ela Pra ela, enfim, me notar Até o Flê O que você diz para o menino educado? Muito obrigada pela flor Ela é muito linda Agora nós estamos prometidos E eu vou crescer e ser um grande rei E você será minha donzela O que você diz, filha? Acha que ele é um pretendente digno? Ele correu riscos para declarar seu amor Direi ao meu marido, o rei Que você pede a mão da nossa filha Quando você for um pouco mais velho, claro Venha, querida Tão fácil assim Santo gado de Noé Você deu mesmo a flor para a princesa Santo gado de Noé É o cara de branco Não é esse Deixa eu ver se eu acho aqui Nossa, lá atrás Eu pensando que era aquela igrejinha ali Quer dizer, aquela igreja aqui atrás Mas eu tenho uma maior ainda Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Sei lá que horas são Tô passando Imagina o cheiro de Xixi, cocô, pentei E o meu amigo Não tinha papel Deve ser a casa do seu Deus É, por aqui Deve ser a casa do seu Deus, Tim Construíram uma faustosa moradia Para ele Vamos ver aqui Se dá para entrar ali na igreja Um danês pisa no calçamento da casa de Deus Em busca da redenção de Cristo, espero Seu Cristo pode esperar a vez É você quem eu vim ver É mesmo Vindo a soberba, virá também a desonra Mas com os humildes está a sabedoria Você conhece essas palavras E sabe por que as falei Sim Mas ainda não estou satisfeito Que você é a pessoa para a tarefa pela frente Como Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Recite as façanhas de Cristo em ordem Só assim você irá até meu Senhor Por que negar as súplicas de um pagão Que anseia conhecer Deus Aceite-me como sou E farei a vontade do seu Senhor Que grande é o fardo De aprender para alguém tão indigno Mas vejo que nenhuma instrução Sobre a palavra do Senhor Salvará sua alma Venha Quem eu devo encontrar, padre? Não suporto esperar em silêncio Shhh Até um tolo quando fica calado É considerado sábio E homens são conhecidos pelo seu discurso E estúpidos pelo seu silêncio Silêncio Sua tagareli se ofende a Deus Chegamos Que Cristo Cujo terror assusta as multidões desleais Faça comigo Um pacto Forte A lição de Deus foi elucidativa Os padres em Winchester Tem a mesma habilidade em fazer drama Arrisca sua vida Rei Alfred Eu o convidei aqui Para falarmos em pé de igualdade As leis danesas de hospitalidade Não se aplicam em Wessex Você presenteou a guerreira Fulke Aquela cadela da Ordem dos Anciões A minha Yao Fulke também é membro da Ordem? Hum As cobras que me rodeiam Estão ficando cada vez mais perigosas O quanto você sabe sobre essa Ordem? Apenas isso E um pouco mais Essa carta Assinada por alguém que se diz um pobre amigo soldado de Cristo Alerta para uma trama contra a minha vida A forca, a pena e a adaga Três homens ávidos por matá-lo Dois agora O bispo Eulfert está morto Ele era a adaga Até onde eu sei E um humilde servo do seu Deus Isso deve doer Ainda Sua morte fortaleceu a comunhão cristã em Winchester Rezo para que as mortes dos seus colegas façam o mesmo Você já enfrentou guerreiros como eu muitas vezes E muitas vezes perdeu ou foi traído Por que confiar em mim? Tenho homens em London e Iorvik Eles me enviam relatos sobre as marés altas e baixas de guerra Há pouco tempo, pessoas de certa influência foram assassinadas nesses lugares Em circunstâncias bem específicas Quando recebi essa carta do nosso pobre amigo soldado Não demorou para entender o motivo Não conheço sua motivação Nem o que espera ganhar Tudo que peço é que termine o trabalho que começou Antes que essas almas caídas infestem mais a Inglaterra Devia deixar a ordem te matar Se eu facilitar para eles Podem até me devolver, Sigurd Eu mesmo devolveria para você Se soubesse onde é o seu cativeiro Mas a traição de Fouke também me pegou desprevenido Então prometa uma recompensa digna O peso de um rei saudável em prata Muito bem O quanto puder carregar Essa manhã, meu baile, Goodwin Não estava no seu posto Você confia nele? Goodwin estava seguindo as pistas dadas nessa carta quando desapareceu Onde o viram por último? Onde o viram por último? Na sua casa, perto do portão oeste Talvez encontre algo lá Hayvon Comporte-se enquanto for visita Minha cidade não é um campo de batalha Ainda não, grande rei Mas o dia chegará Vamos lá Tem nada para pegar aqui Tem Do lado de fora Tem caminho para cá Tem uma chave lá para fora Meu amigo Chave Brown A janela deveria estar aberta Foi a impressão minha A janela deveria estar aberta A janela deveria estar aberta O que você acha? Esse é o latim Ali, o cara é fortão ali Barnabé Sei lá quem que é O cara se escondeu, miserável Pronto Resolvido Sempre a porta não abre Calma gente, eu só estou tentando entrar aqui no Paraná A galera é muito assustada, né? Peguei uma chave aqui de sei lá o que Talvez seja daqui Rapaz do céu Podia ser um bolinho só Eu pegasse tudo de uma vez, né? Rapaz Pior que Podia ser pelo menos uns bolinhos de De 10, 20, né? Aqui Outra chave para cá, dá bom Não apareceu escrito uma chavezinha ali? Uma chave do outro lado Amigo, amigo, cadê essa chave? Aqui, ó Aí eu vou focar na história Depois eu venho cá Vou ficar atrapalhando Perdendo tempo com isso agora, não Vamos focar na história A gente ganha Chegando aqui na área E pra onde será que o teriam levado? Quem viu? Aqui, ó Tem como arremessar a arma Não, mas aí não vai matar o cara de uma vez Pior Papéis jogados no fogo Goodwin cobrindo seus rastros Ou guardas destruindo evidências É Tem que subir Como que eu vou subir aqui? E o amigo está escuro aqui Caramba, os baús aqui É tudo fechado com chave Caraca, opa Tigelas quebradas Comida espalhada Levaram uma força Deve haver uma guarnição na cidade Uma luta violenta com os guardas Devem tê-lo levado pra guarnição de Winchester Pois é A chave tá aqui, ó No cante Vamos ver se Aparentemente é essa daqui, né? Mas nunca tem coisa assim boa, né? Sempre é Apesar que isso é importante pra Poupar o personagem, né? O que é que você quer, seu vigarista em mundo? Um lago cheio de mijo? Eu providencio para você! O que tá acontecendo aqui, cara? Vou fazer um chapéu com a... Você parece agitado Como foi que adivinhou? Foi porque eu me rebaixei mijando no laguinho desse vigarista? Ou pelos gritos de raiva? Este homem está com algo que é seu? Deus manda outra pessoa para cagar na minha panela Cai fora! A não ser que saiba usar magia para tirar a joia do Alfred da bonda! Se a joia pertence a Alfred, talvez ela valha um bom dinheiro Um homem viril Que encontre sua paz com Deus Tem que entrar aí? O cara roubou a... Nossa, que coisa mais ridícula de se falar, mano É, às vezes esses jogos abusam um pouquinho, sabe, do respeito Eu jamais, cara Nem que eu fosse pago para falar um negócio desse Eu não falaria Ei, para com isso, você! Você é um ladrão e um vigarista! Você! O que você está fazendo aqui? Eu não sou o seu inimigo, ainda Mas o homem lá fora certamente quer a joia do Alfred Por Jesus que chorou sobre a cruz Vão se foder, vocês dois! Alfred vai ter a joia quando eu receber o que me devem! Fiquemos em paz, ou vou cortar as suas tripas Desculpe, a briga não é com você Só estou pedindo o preço justo Me custou o dobro do combinado para fazer a joia E eu tenho mulher para alimentar Se a joia pertence ao Alfred, então, pela sua vida, seria sábio entregar ela pelo preço combinado Virgem Maria! Você merece essa porcaria! Não vale arriscar minha pele Por mais que minha mulher adoraria ficar viúva Beleza! Não sei o que eu vou fazer com essa joia, mas... Já dá para sair por aqui Estou com a sua joia Bom, eu não pedi a sua ajuda Mas fico feliz por ela Alfred quem encomendou essa peça rara? Quão rara? Ouro filigranado Firmado em pedra de cristal e placa de esmalte Uma miniatura do nosso beatífico Senhor Jesus Cristo E... E você vai simplesmente ficar com ela, não vai? Ai, caralho... Pode ficar com ela Mas diga ao seu rei que logo tudo vai ser meu As joias dele Os tesouros A cidade E o trono O quê? Não, eu... Pelos dentes de Jesus Pegue seu pagamento e vamos esquecer que nos conhecemos É, tem que ser um bom dinheiro, hein? Ah, 40 de prata Nossa Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Eu estou indo para o lado errado Ele enroscou Meu Deus do céu Ai, Ubisoft Queria tanto que vocês acertassem esse jogo Deixassem ele bonitinho Tá tão gostoso de jogar, cara A história tá legal Tirando, logicamente Esse lugar é altamente protegido Aos lacration aí que tá absurdo, né? Pelo amor de Deus O Orange tinha também E tudo mais Esse aqui tá batendo Tá batendo meta Acho que tem meta de lacration Dentro das empresas hoje em dia Não é possível Sabe? Ó, nesse jogo aqui A gente tem que ter Sei lá, quantas lacrations O engraçado é que quando tem Deus nos jogos É, sempre tem alguma coisa pejorativa Nunca é o que deve ser, né? Acho interessante isso, né? Assim, tem que ter diversidade Desde que não tenha Deus, né? Deus Deus já não pode Os prisioneiros podem saber de algo Peraí, filhão Abri aqui Bem interessante isso Como Deus é desprezado Para as pessoas e tal Tá, os caras já saíram Encontra o Goodwin Abra as asas, Suni Ah, pela porra de errado, mano Aí, os caras vieram me ajudar Show Eu peidança Eita Minha vida tá regenerando Eita, que o cara é ninja Ah, mano Ah, mano Ah, mano, peraí Pela É, né, Bolívia, ok Na Bolívia, ok Mas como eu tava falando, né Acho impressionante isso, cara Deus Ninguém respeita a Deus Ninguém tá nem aí com Deus Tudo bem É que eu falei, né Ninguém é obrigado A gostar de Deus Nem nada Mas uma coisa é certa O mesmo respeito que é solicitado Pelos lacradores Esse respeito tem que ser mútuo, né, cara É um respeito mútuo Peraí Você quer que eu respeite Eu quero que você respeite Minha orientação Ah Eu quero que você respeite Minha orientação Política Ah, não Eu não posso respeitar Sua orientação Religiosa, não Porque religião Ah, porque Ah, pelo amor de Deus Que é o que o Porto dos Fundos faz, né Lacração Zombaria Aí se alguém vai contra, né Porque tá desrespeitando Aí você tem que ouvir Me ajude Seja meus olhos Aí você tem que ouvir Que é censura, né Deus pode ser censurado sempre Lacração jamais Bem, enfim Desculpa o desabafo aí Ah, eu tô de saco cheio As coisas que eu ouço e vejo Paredes grossas e guardas obtusos Lugar pra manter um homem valioso Guardas obtusos, mano Espera aí Espera aí Curti, hein Aí, maravilha Opa, quem tá me vendo Quem tá me vendo Quem tá me vendo Quem me viu Ah, o cara lá Tem coisa que venta, hein Barulhos aqui Quem tá me vendo Nossa, depois que eu fiz o upgrade Do negócio do veneno aqui Tá embaçado, hein Nossa Eu não tô entendendo nada Meu Deus do céu Todas as portas Sempre tem um Paraná Ok Tem que ir ali pelo lado de fora Pra entrar dentro dessa sala aí Que eu abri a porta ali, né Deve ter uma escada aqui por trás Ou alguma coisa assim Ah, isso aqui como tá no jeito Eu vou fazer Já que eu consegui abrir a porta ali, né Eu só quero descer Eu só quero que você desça daí É só isso que eu quero Isso Cadê? Aqui Melhoria de aptidão Nevasca do machado Show, hein Nevasca do machado Como que é essa nevasca do machado? Deixa eu ver aqui Nevasca do machado Miri Nossa Mire e lance uma sequência devastadora de machados É bom, mas Vingança de Thor Tem as coisas aqui que eu nunca usei Olha Tem o The Flash aqui O que ele faz? Não sei Enfim Ah, pena que não tinha nada assim de tão bom aqui Pensei que tinha coisas melhores A porta aqui Deixa eu ver aqui Seja meus olhos Ah, tem a parte de baixo Que eu não fui aqui Tá certo Um danês em Winchester? Tempos esquisitos O rei Alfred O rei Alfred me enviou Implorando de joelhos Para eu achar uma pessoa Conheço o Alfred muito bem Para detectar uma mentira Se ele enviou você Estava de pé E de queixo erguido Estava mesmo E você é quem eu vim procurar, Godwin Sabe por quê? Se tivesse que adivinhar Para encontrar os hereges da Ordem dos Anciões E enterrá-los Até Deus precisaria de uma pá Então onde cavamos? Minha investigação deve ajudar Se ainda não a queimaram Deve estar aqui por perto Vou achar a investigação Vá antes que descobram Que o lobo escapou da jaula Nos vemos do outro lado dos muros Meu Deus Tá certo Vamos ver se não tem mais ninguém aqui Para soltar, né? Aparentemente não Aqui não tem nada Ótimo Aqui eu já tinha aberto Tá, então já salvamos o cara Agora temos que ir para Ah, não Tem que ver a investigação Aqui dos Paranaueses Encontra os documentos Ah, não é aquele Quer ver que é aquele documento Que eu já li lá em cima? A investigação de Godwin Encontra a Ordem Fale com Godwin 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 é o bom vencedor Meu amigo O cara Preciso emagrecer Ele não tá passando na porta, mano Caraca, velho Tem que Tá pra fazer fast travel Nada Não, porque também Eu não fiz os fast travel Daqui ainda Não habilitei Meu amigo Passando no meio Da multidão aqui Galera Parece que Passou mal Aqui Amigos grandão Ali me ajudaram Bonito Show Nossa, tá cheio de Lingote pra pegar aqui Show de bola Eu tô precisando mesmo Pra Roupar minha Minha armadura Quero deixar ela no talo Todinha Agradeço Por sua ajuda Jogada descarada Pra entender o baile O preferido de Alfred Nessa tal de Ordem Não passa de um bando De demônios Demônios Que rastejaram E se infiltraram Em cada fenda Do seu país São perigosos Não perguntei Seu nome, não é? Eivor Do clã do Corvo Flagelo de Mercia Se não me reconhece Por esse nome Bem, Eivor Quando os três hereges Arderem no monte De cinzas Vamos beber juntos E compartilhar Nossa aversão Por mércios Como velhos amigos Um se chama A pena Palavras seriam Suas armas? Houve rumores De cartas penduradas Em Winchester Talvez uma dessas Possa nos dizer mais Alfred acredita Que pelo menos Um morreu O Bispo Eilford Era a adaga Droga Winchester chora A morte Do assediador De freira A forca O que sabe Sobre ele? Deve ser Outro baile Certeza Só nós Temos o poder De cumprir a justiça E esse aqui Desfilaria com justiça Arrogante Conhece o nome Selwyn? Ele parece ter Executado muita gente Por pouco mais Do que roubar Cerveja e pão Claro Aquele porco espinho Aplica apenas Como um martelo Em Winchester Executando pecadores Com acusações Espúrias na praça Poderia ser outro É ele Ele é o único Que se encaixa Ponha um fim Nesse terror Beleza Bem galera Acho que O vídeo já está Bem longo Aí Dois pontos Já ganhamos Aqui E aí No próximo A gente faz Vamos atrás Da forca Como que é o outro Já esqueci o nome A adaga Diz que morreu Era a forca A adaga E Sei lá o que Eu sei lá o que A gente vai atrás Dos caras Beleza Valeu Até a próxima E paz Tchau Tchau